Música Debate da Ordem dos Advogados do Brasil em parceria com a Rede Bom Jesus se aproxima na quarta-feira. Doutor José Fernando, o senhor que é presidente da Comissão de Ética, qual que é a sua avaliação e o que a comunidade pode esperar da organização desse debate? Lecar, nós já tivemos uma prévia que foram as entrevistas na rádio com a participação da Ordem. A Ordem cumpre uma das suas atribuições institucionais, que é participar dos interesses da cidadania e também pelo aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Quando você promove debates dessa magnitude, você está aprimorando, na verdade, o sistema democrático, até porque você possibilita que o eleitor tenha conhecimento do que pensam os candidatos e do que, na verdade, eles propõem como futura gestão para o município. E não só nesse aspecto do Executivo, nós temos também aí evidenciada a importância do que significa agora o exercício do cargo de vereador, principalmente em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu à Câmara de Vereadores a palavra final sobre a aprovação ou desaprovação das contas do prefeito. Ou seja, em resumo, significa o seguinte, que mesmo que o Tribunal de Contas do Estado deu uma decisão, a Câmara de Vereadores pode modificar essa decisão, o que pode tornar eventualmente o prefeito elegível ou inelegível. Então, daí a importância dos cidadãos valorizarem o seu voto, não só para o Executivo, mas também para a Câmara dos Vereadores. E acredito que a OAB participando de tudo isso, ela dá um bom exemplo de valorização da cidadania. Além do rigor na organização, também a fiscalização no momento do debate vai ser bastante rigorosa, doutor. Tem que ser, né? Porque tem que se dar a maior tranquilidade aos candidatos e exemplos de isenção e transparência. Então, é papel da OAB também prezar por que se obedeça a isso, né? A gente conversa também com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Tobeira. Como é que está a questão do debate, Eduardo? O primeiro debate da sua gestão sendo organizado, quais que são as expectativas? Boa tarde. A Ordem dos Advogados do Brasil está sendo tranquila e feliz por estar comprometida e ajudando nessa festa da democracia que está ocorrendo no município de Palmas. E por quê? A OAB está preparando um debate dentro de uma lisura, de uma imparcialidade, dentro da moralidade que todos esperam e aguardam. Onde a gente sempre comenta, a gente levanta a bandeira que todos nós queremos um país, um município sem corrupção e com políticos limpos. Mas o exemplo se inicia conosco, com nós mesmos. Os eleitores é que têm que dar esse exemplo. E a OAB está protegendo isso. Como? Trazendo esse debate é onde nós vamos ouvir apenas as propostas e projetos de grandes melhorias para o nosso município. Por conta disso, estamos trazendo, além da nossa comissão que é presidida e o comitê presidido pelo doutor Luiz Fernando, estamos trazendo uma comissão de outro município, um mediador e um debatedor de outro município também, para demonstrar transparência e segurança para os candidatos e para os eleitores. Daqui, da Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser apenas propostas para o nosso município. E os eleitores que estão indecisos têm a grande oportunidade para escolherem o seu candidato. Debate na quarta-feira. Quarta-feira, a partir das 20h10min, convidamos toda a população de Palmas para ficar ligada na FM e na AM, bem como no portal RBJ pela internet, e pedimos desculpas, desde já, pelo pequeno espaço que temos aqui na OAB. Então, temos apenas vagas limitadas para advogados e alguns outros convidados que conseguiram o seu convite, mas a população de Palmas estará muito bem assistida pela FM e pela AM do nosso município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho